Bom dia, boa tarde meus amores do canal Cléo Maiola, eu sou mãe Olha né Ruka, vocês conhecem isso aqui gente? Hummm, pamonha E essas aqui, hummm Tá geladinha, geladinha Isso aqui com café é uma delícia É, a gente comprou as pamonhas E já deixa na geladeira, né? Na hora que quer fritar, vai lá e frita Goiás, se você não conhece, é um dos lugares que tem as melhores pamonhas do Brasil Nosso estado de Goiás, além de ser muito rico, gente Tem uma culinária maravilhosa Gente, vamos falar aqui de quem mora do estado de Goiás, a Virgínia Fonte Seca É porque tinha gente querendo bater na moça aqui na rua do estado de Goiás Depois que o pai dela morreu, vocês acreditam nisso? E eu tenho um vídeo aqui exclusivo Vamos falar sobre isso? Poxa Ruki Eu quero sair Vamos falar sobre isso meu povo Vamos que vamos Aqui ninguém gosta de fofoca Aqui a gente apenas repassa informações Bom, pra você que tá chegando nesse canal agora Eu já peço que você se inscreva E se inscreva e ative o sininho Toda vez que tiver algum vídeo novo, você vai receber diretamente Aonde você estiver Gente, não deixa de deixar aquele like pra gente super fortex Porque isso realmente faz aí os nossos canais cada dia crescer mais Olha De ontem pra cá, o canal tem crescido bastante Eu só tenho que agradecer Eu também estou no TikTok, tá? Tava outro nome, mas tava agora a Cléo Loyola, sua mãe Me sigam lá Viu? Porque eu vou estar fazendo umas lives lá também Hoje eu vou fazer live, não é Ruki? Também no Instagram daqui a pouco Brincadeira não, gente Eu queria aparecer Se eu não aparecer Não fica bom, eu tenho que aparecer Você quer comer a palmeira também? Para, Ruki Deixa eu fofocar Deixa eu fofocar Gente, vocês sabem aí que o pai da Virgínia Fonseca morreu, né? Tem três pitbulls aqui Eu amo meus cachorros demais Enfim Ele que já tava doente aí bastante tempo E muitas gente Implicou com a Virgínia Fonseca Porque disse que ela tava usando o pai doente Filmando ele doente no hospital Porque ela tem um canal gigantesco Onde ela deve ganhar ali no mínimo Um milhão de reais por mês Bom, é segundo ela própria Que ganha às vezes até mais Mas o povo ficou revoltado com ela Porque na época Porque Ela tava filmando o pai doente O pai passando mal Uma vez ela pegou um vídeo O pai dela quase não conseguia falar Ela dizendo assim Pai, fala que me ama Pai, fala que me ama Pai, fala que me ama E tacou nas redes sociais E ela foi massacrada por isso Virgínia Fonseca Que eu vi agora por esses dias Estava comemorando os 22 milhões De seguidores no Instagram Não sei com quantos milhões Ela está aqui no canal Mas aconteceu um fato Que chamou bastante atenção Aqui no estado de Goiás, gente É Nem todos os famosos aqui São bem vistos E não são vistos Em outros estados do Brasil Mas eu sou contra Totalmente a violência Quando eu falo aqui De Graciele Lacerda Eu sempre deixo bem claro Gente Nunca se vocês Encontrarem ela na rua Tentem bater nela Agredir ela Machucar ela E nenhum famoso, gente Você não tem o direito De fazer isso Pelos seus erros E acertos Por que eu parei mais De falar mal Da Graciele? Porque eu vi Que outros youtubers Estavam levando Pra um lado muito estranho Chamando a mulher De serpente Outros dizendo Que se ela estivesse grávida Tomara que o filho Nascesse morto Entendeu? Aonde? Nem as filhas Do Zezé de Camargo Nem a Zilu Está desejando Esse mal pra ela Ou pelo menos Eu acho que não Aí você quer se doer Quer se rasgar Por causa de um famoso E às vezes agredir No meio da rua Para, Hulk Vai derrubar o ventilador Então, gente Vamos ter consciência Disso, tá? Não faça jamais Uma coisa dessa Não agrida as pessoas Na rua Não adore a ninguém Ah, eu adoro fulano Eu adoro ciclano Não aceito que ninguém Fale mal desse fulano Que é famoso Para com isso Ele nem sabe Que você existe Nem sabe Às vezes Que eu existo, gente Aqui eu trabalho Com fofoca e tudo mais Mas quando eu vi Que o negócio Estava apertando Né? Ali para líder Das amantes Aí eu fiquei Meio assim, gente Porque também Tem aí a sobrinha Do Hulk, né? Sobrinha da mulher Do Hulk Que também tomou O marido Que é amante Do Hulk O goleiro lá O goleiro Não, o cara Que joga bola Tá grávida Isso, eles não pegam Tanto no pé Igual pega pesado Com a Graciela Lacerda, meu povo Bora dar um tempo, né? O que não falta É amante Tem a Tayane Né? Que é a mulher Do safadão Também amante Enfim, eu acho Que cada um Tem as suas escolhas Então não agridam As pessoas Ah, destruiu família Acabou com a família A culpa não é só da mulher A culpa maior Hoje em dia Eu vejo assim É do homem Que o cara é casado E vai procurar Mulher na rua É melhor ele se separar Chegar para a mulher E dizer O casamento Não está dando certo Então cada um Vai para o seu lado Mas às vezes O cara fala isso E a mulher Não quer se separar Aí acaba sendo corda E depois vai reclamar Nas redes sociais A realidade não é crua Se um cara chegar para mim E disser para mim Que não me ama Mais Que não quer ficar Comigo mais Eu vou sofrer Eu vou me rasgar Eu vou ficar triste Mas vai passar Agora se você Fica com um cara Que te trai É porque você gosta De sofrer E depois você aí Fica ainda reclamando Porque foi corno E ficou sem nada Pelo menos Muita mulher aí Que os caras cornearam Ficaram rica É, eu levei tanto chifre E ainda continuo aqui Meu povo Sem ter nenhuma Uma casinha Para morar Mas vamos de Virgínia Fonseca E deixa aí o seu life Gente Vocês sabem que o pai Da Virgínia Fonseca Morreu E eu vi muitos vídeos Hoje Mas eu não queria Falar desse assunto O povo Como se diz E citando mais ódio Em relação a Virgínia Fonseca Hoje eu saí na rua E eu ainda escutei Uma pessoa dizendo assim Se eu encontrasse A Virgínia hoje Eu ia pegar ela E fazer isso E isso E isso Com ela Aquele que a gente pega Dá uma pisa Nela na rua Porque esse choro dela É falso Ela é falsa Ela é hipócrita Porque enquanto o pai Estava doente Ela estava lá Em gramado Viajando Enquanto o pai Estava morrendo Ela estava fazendo Uma festa Esses dias atrás Mais Deolane Bezerra Mais outras mais Em vez de estar Do lado do pai Pedindo oração Agora o pai morre E ela vem Para as redes sociais Chorar Porque a vida Realmente dela É de luxúria Tanto dela Como do Zé Felipe Só eu entendo Uma coisa Se ela mostra Ela numa festa Ela é criticada Se ela mostra Dentro do hospital Com o pai Ela é criticada O que a moça Vai fazer gente Trabalhar com rede social Você tem que realmente Estar com a coluna As costas Para levar A chibatada Se não você não aguenta Não Não é fácil Eu só peço uma coisa Para vocês Esse momento Agora é difícil Foi o pai dela Que morreu Vamos orar Para confortar Toda a família Porque não existe Só ela de filha Existem outros E existe também Parentes Do pai dela Então é momento De gente dizer Que vai dar Uma pisa Na mulher Que a mulher Está chorando Lágrima de coclotil Que a mulher Estava na festa Que a mulher Estava na farra Que a mulher Estava comendo A pamonha Que a mulher Estava dançando Tiktok Ela trabalha Com rede social Para comer Esta história E se ela Fez festa Se ela deixou De fazer Problema dela Porque eu não Consegui entender Se ela estava No hospital Mostrando o dia a dia Do pai dela O povo Quase Né Meu Deus do céu Foi um Ovoroço Terrível Aí se ela Vai fazer as festas Também Tudo ela é criticada É problema Né meu povo Agora querer bater Nas pessoas No meio da rua É complicado Eu pelo menos Se alguém vier me bater No meio da rua Vai ter que ter Realmente muita força Porque aquilo É brincadeira Não Só é que nas ruas Tudo igual Ninguém nunca Olhou pra mim Não disse um Ai A não ser Uma velha história Quando eu estava Dentro de um ônibus Que eu tenho um vídeo Aqui que eu não quero Nem lembrar Mas se vocês quiserem Vocês vão ver Um barraco que eu fiz Dentro de um ônibus Público Quando eu andava De ônibus É porque hoje Eu ando Num carrinho de mão Com o Roni Clay Me empurrando O que vocês acham Dessa situação Toda a Virginia Fonseca Que ela está passando Gente É hora da gente Orar por ela Pela família Dela que perdeu o pai Ou é hora Realmente da gente Criticar Menos ódio E mais amor Eu faço muito deboche Aqui Faço muita zoeira Quando eu entrei Eu entrei com meu coração Cheio de ódio E eu aprendi Que a gente tem que saber Realmente trabalhar Nas redes sociais Sociais Remédios Remédios Pra poder a gente Não incitar mais raiva Beijo galera Vou comer minha pamonha Agora Aqui ó Hum 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 Vocês não sabem o tanto Que tá boa